Em relação a invasão que aconteceu em Brasília, tem muita coisa estranha acontecendo que a gente, não vou nem dizer que a gente não consegue entender, mas que estranho é estranho ao começar pela questão das imagens então várias emissoras de televisão, vários portais de notícias solicitaram as imagens na íntegra para o governo sobre a invasão, para colocar, publicar, fazer matérias a respeito, fazer comentários e tudo mais que tecnicamente é o trabalho do jornalista e da mídia mas por acaso o Palácio do Planalto cedeu as imagens somente para a TV Globo e você olha assim, mas peraí, não são coisas públicas? Por que somente a TV Globo é que teria? Existe algum contrato de exclusividade quanto a isso? Que eu não estou sabendo, porque tecnicamente se existisse, deveria ser público Por que cargas d'água? Só a Globo teve acesso a essas imagens Com esse tipo de ação você já começa a ver o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos Sem contar aí as operações que estão sendo feitas, até campo de concentração fizeram Pegaram lá uma quadra, colocaram todo mundo que na época tinha feito a ação tinha feito a invasão, enfim, colocaram todo mundo lá, mulher, criança Daí depois de muita pressão, imagens circulando nas redes sociais Não é nem pressão da mídia, é pressão das próprias pessoas compartilhando imagens e reclamando Aí que eles dizem, ah não, vamos soltar as mulheres e crianças Aí começou, mas Olha, a última vez que Os últimos relatos que a gente tem de campo de concentração São não muito positivos Bom Daí a PF também, a Polícia Federal fez uma operação contra suspeitos de financiar as manifestações Eles estão aí procurando quem são os líderes Sendo que a gente sabe claramente que essa foi uma manifestação sem líderes Foi apenas uma revolta da população Não foi uma revolução Se tivesse liderança Já falei isso em outros vídeos Se tivesse uma liderança ali à frente Se tivesse alguém realmente comandando tudo isso Rapaz Não tinha ficado o senhor Inácio no poder não Mas eles estão correndo atrás E procurando avidamente Supostos líderes Que teriam arquitetado tudo E até agora não acharam nada É suspeito pra cá, suspeito pra lá Uma hora vai aparecer uma pessoa aí Que de tanto apanhar Não, fui eu Fui eu Eu, eu, eu É o máximo que eles vão conseguir encontrar